Oi amiguinhos, bem vindos ao canal da Tia Fla. Olha essa disputa, como está bem fofinha a produção. Dá oi para os amiguinhos de casa, produção. Está preparado para a disputa da centopeia dançante? A produção está falando que é fácil. Primeiro escolhe uma cor. Você vai criar pinça amarela, vermelha, azul ou roxa. Está fazendo tudo errado. Amarela mesmo? Se você quer amarela, você só pode pegar as bolinhas amarelas. Olha aqui na parte de baixo, tem várias cores de bolinhas. Eu vou querer a pinça roxa. Como a nossa centopeia é muito alta, não vai dar para filmar a parte de baixo. Mas já mostrei, só ficam as bolinhas aqui. Eu preciso procurar todas as bolinhas roxas e colocar na mãozinha. Pode ser na mãozinha da parte de dentro ou a parte de fora. Se eu conseguir enfileirar todas as bolinhas roxas, sem deixar cair, eu venci. Quem conseguir enfileirar primeiro? As bolinhas todas da mesma cor, da sua cor, é o vencedor. Quem está torcendo para te aflar? Ei, produção! Vai, produção! Tira tudo! Não liguei ainda. A produção está achando que é assim fácil. Não é fácil assim, não. Olha só! A centopeia fica dançando. Tira aí, tira e vamos começar. Olha, ela vira também! Pega aí, produção! Eu já vou falar já, hein? E diminui o espaço entre uma mãozinha e outra. Meu Deus, é difícil. Olha ele escondendo as minhas bolinhas roxas lá para trás. Já separamos bolinhas amarelas e bolinhas roxas. Vamos contar até três e começar. Torçam para a Tia Flá! Ah, antes de começar, já deixem o like. Opa! Já! Oh! Fica, bolinha! É difícil tirar a bolinha da pinça. Ai, caiu. Que nervoso! Volta aqui, setopeia! Ai! Tem que ser rápido! Bolinha da produção foi lá longe! Ai! A Tia Flá também está caindo. Nossa, que difícil! Parece fácil esse jogo. Tem que ter muita coordenação, hein, produção? É! Agora eu preciso conseguir! Ai, não acredito! Além de ser difícil encaixar, a bolinha escorrega muito na pinça. Ai! Consegui! Consegui! Estou na frente e consegui passar a produção! Consegui passar! Eu acho que a da produção caiu no lixo com uma bolinha! Mas tem uma bolinha a mais produção! Consegui! Consegui! Produção não está conseguindo nem pegar a bolinha! última! Última! Ai! Caiu! Não acredito! Ai! Caiu! Ai! Volta! Ai! Está difícil! Agora vai! Não foi! Não foi! Não! Não! Eu não estou! Eu vou engasgar! Eu não estou conseguindo segurar a bolinha! Parou! Nossa! Que sede que deu! Pronto! Consegui enfileirar as rochas! Um ponto para a Tia Flá! Vamos mudar de cor produção? Ou você quer continuar amarela? Você quer que cor? Você quer continuar amarela? Eu vou mudar! Agora eu serei vermelha! Não! Azul! Tia Flá adora azul! Agora vai ficar mais difícil! O desafio será enfileirar as bolinhas na mão de fora! Valendo! Virou! Bem na hora que eu fui colocar! Não acredito! Ficou uma! Ficou duas! Tia Flá está com prática! Não! Se topar a volta aqui! Caiu! Caiu! Vai! 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 Ficou outra! Ai! Quase que eu jogo! Não acredito! Vai! Não! Pode parar! Consegui colocar! Produção! Produção! Quando ele perde! Ele começa! Você começa a mexer no meu! Não vale! Senão eu vou esconder a bolinha sua! Caiu! Sozinho! Ah! Mãozinha mesmo! Derruba! Ai! Tem que ter paciência para esse jogo aqui! Consegui recuperar! Consegui recuperar! Volta! Está 3x2! 3 bolinhas! Consegui! Não! Caiu! Essa de baixo fica caindo! Ah não! A centopeia está jogando tudo fora! Estou jogando contra a produção e contra a centopeia? Vira a centopeia! Ai! Está difícil! Consegui! Consegui! Está faltando só uma! Não derruba nada a centopeia! Não derruba! Tira a mão! Eu joguei no ar! Não acredito! Nossa! Essa de cima é difícil! Ai! A bolinha caiu! Escorrega demais essa bolinha! Não! Calma! Última! Mas essa bolinha pula! Parece pulga! Virou! Nossa! É muito difícil! É! É! Não acredito! Não acredito! Ou você não colocou nenhuma com a mão, não? Não colocou? Amiguinhos! Produção não colocou nenhuma com a mão! Não é possível que ele consiga recuperar! Depois os amiguinhos de casa vão assistir Pra saber se a produção colocou mesmo com a pinça Ou se colocou com a mão Não é possível você ter passado a tia Flá Sim Amiguinhos, agora é a rodada de desempate E será a mais difícil Sabe por que produção? Agora você precisa colocar uma bolinha aqui dentro Em cima, fora Dentro, em cima, fora Dentro, em cima, fora Sem reclamar, valendo Ihuuu Oh, eu não peguei a bolinha Ai, tá difícil, amiguinhos Por que eu fui inventar isso? Ai É difícil segurar até aqui Na pinça Vai, centopeia Ela ainda fica virando pra dificultar Ah, caiu, não acredito Vai rápido, dá tempo Dá tempo Não Ufa pro lixo Caiu no lixo, minha bolinha Depois eu procuro Não dá tempo Ah, virou já Nossa, produção tá indo bem Produção tá indo bem Empatei E botei Quase Vamos conferir Dentro, fora Dentro, fora Dentro, fora Dentro, fora Dentro, fora Dentro, só faltou essa de cima Não acredito, amiguinhos Essa eu acho que foi a disputa mais emocionante Até hoje aqui no canal Por pouco a Tia Flá não conseguiu ganhar Lembrando a todos, amiguinhos Que hoje a Tia Flá perdeu Mas não tem problema É só um jogo E o mais importante É a gente se divertir Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos Pra eles conhecerem O canal da Tia Flá E até o próximo vídeo Tchau Oh, com a mão ia ser fácil Não é, produção? Oh, caiu Tchau, amiguinhos